E por causa das manifestações, estabelecimentos e escritórios na região da Avenida Paulista fecharam mais cedo e muitos paulistanos tiveram suas rotinas alteradas. Logo depois do almoço, o cenário começou a mudar nas ruas da região da Avenida Paulista, local da manifestação desta quinta-feira. Muitos comerciantes se adiantaram e fecharam as portas, temendo vandalismo. Outros decidiram esperar mais um pouco. É, a gente fica assim, tipo, vamos esperar, vamos ver as notícias, vamos fuçar no Facebook, né, para saber o que vai estar rolando, se a gente fecha ou não fecha. O expediente de trabalho também se encerrou mais cedo e o horário de pico no trânsito foi antecipado. Quem saía, tinha pressa. Indo para casa, acompanhar, ainda deve trabalhar um pouco hoje. Isso, mas eu fico aqui do lado da praça e vou descer também para participar. É importante a população ir para a rua e demonstrar o descontentamento. Indo mais cedo hoje, dispensado agora às 15h30. Isso te incomoda de alguma forma? Atrapalha um pouco a nossa rotina, no dia a dia, assim, a gente fica incomoda, sim. Desde o início, o clima hoje se mostrava bem diferente e não só na fisionomia dos manifestantes. Até as bancas de jornal e revista que se espalham aqui pela Avenida Paulista resolveram se engajar no movimento e tiraram algum proveito dele, vendendo produtos como esses, tudo em verde e amarelo. Para ver se vende, para ver se melhora o movimento aí, né? Como que surgiu essa ideia aí de vender o verde e amarelo? É, para engajar tudo a copa e também o movimento do protesto, ver se regulariza tudo, né? Agora dá para, assim, amenizar o prejuízo que eles tiveram aí de alguns dias e ter que ficar fechado, né? Agora dá, agora vai dar. Por enquanto, agora se você quiser, vai dar tudo melhor agora. Os manifestantes se concentraram na Praça do Ciclista, no cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação. Esses jovens participaram de tudo desde o começo. Eu acho que o pessoal acordou para a vida, realmente, que todo mundo conseguiu verificar que a gente não estava aqui brigando ou fazendo baderna, nem qualquer coisa do tipo. A gente estava aqui, realmente, para conseguir uma coisa que é justa e não só os 20 centavos, mas no meio do caminho acabaram levantando-se outras bandeiras que já eram levantadas no Facebook. Esta senhora também decidiu vir para remediar o passado. Eu não participei no passado, em 68, 75, acho que agora é a minha vez. Não participou por quê? Na época porque eu tive medo. E hoje não tem mais? Hoje não. Eu acho que o importante é a conscientização, né? Eu acho que é abrir os olhos para o que está acontecendo e lutar, né? Lutar de forma branda, de forma mais positiva. No final da tarde, manifestantes e quem voltava para casa se confundiam nas calçadas da avenida. Eu estou indo para casa, mas retornarei para participar. Vai retornar? Vou colocar uma roupa mais adequada? Exato, mais adequada. Estou achando que o Brasil inteiro tem que aderir, pacificamente. Mas o senhor hoje está indo para casa ou vai participar da manifestação? Não, está indo para casa, mas que continuar, que eu acho que vai aumentando cada vez mais. Diz que seja pacífico, para que o Brasil inteiro realmente resolva ou melhore. Não, está indo para casa.